No feminicídio, a polícia militar prendeu o homem suspeito de matar Maria da Conceição Cunha. Tinha 32 anos, ela trabalhava como vigilante noturna no Tenoné. Está aí a foto da vítima. Ela foi morta a tiros na última sexta-feira na Rua Laranjeiras, no conjunto Paraíso Tropical, no mesmo bairro. São casos que a gente está acompanhando. A nossa equipe logo mais retorna trazendo os detalhes desses casos. O caso também de feminicídio que aconteceu na Nideua, o de ontem e também o da última sexta-feira.